E aí galera, tudo bem? Aqui é o Jorge de Chuvindo América e vou fazer um vídeo rapidinho aqui só de entrada pra vocês Esse vídeo que vocês vão ver hoje a gente gravou ontem à noite com uma família que veio visitar aqui a região de férias E a gente acabou fazendo um videozinho de conversa, né? De trocar, a gente foi lá se conhecer e tal, comemos alguma coisa junto e tal E a família é muito gente boa, família Schweiger, Schweiger, vocês vão ver eles aí Um abração pra família Schweiger e sempre que dá a gente tenta fazer alguma coisa assim, né? Ontem quase que não deu porque a UPS me sacaneou pra entregar uma encomenda, eu nunca precisei ficar pra assinar Mas aquela eles falaram que eu tinha que ficar pra assinar, então, enfim, é isso aí Então fica aí com o vídeo da família Schweiger, família muito gente boa, lá de Santa Catarina, de Gabiruba, Santa Catarina E o punhadão dele lá de Jaraguá do Sul, terra do voo livre, fábrica da Sol Paraglides Tá bom? Então fica com eles aí e aproveita, eu tô querendo aproveitar esse vídeo pra poder pedir pra vocês mandarem Essa semana eu vou entrevistar um amigo meu que é gringo e que mora aqui há muitos anos, mora há muitos anos, mais de 20 anos aqui Então, acho que eu vim pro caminho errado Vou voltar pra lá, aguenta aí, fica aí Voltando O Jimmy mora aqui há mais de 20 anos E... É um gringo que mora aqui há mais de 20 anos E eu queria que vocês mandarem, eu vou entrevistar ele Pra falar sobre coisas básicas do dia a dia A chegada, a família, a escola, escola, bairro, enfim, essas coisas Se vocês têm alguma pergunta, eu tô pedindo pra vocês mandarem pro e-mail do descobrindoamerica.gmail.com Vocês mandam pra gente aí a pergunta com o título Pergunta ou... Né, o assunto do e-mail Pergunta ou pergunta pro Jimmy Ou alguma coisa assim E eu vou fazer lá pra ele, lá, essas perguntas que vocês mandarem Tá bom? A gente deve fazer entrevista essa semana ainda Ou no iniciozinho da semana que vem, final de semana, sei lá Tá bom? Manda pra gente aí Que a gente vai perguntar lá pro Jimmy Pra vocês Valeu, fica com o vídeo E aí, galera Aqui é o Jorge Nascimento Descobrir na América A senhora Nascimento aqui E hoje a gente tá com visitas ilustres aqui De inscritos do canal Que vieram de férias aí conhecer a região Por aqui, o hora, passearam Que é o Paulo A Amanda Supermodel A primeira entrevista da Supertopmodel aqui no Descobrir na América E a Adriana Família Suaiga Tem um bebezinho ali E tem um bebezinho, qual é o nome dessa? Rebeca 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 Suaiga Ó, eu já tô falando de levar o cliente, cara Suaiga E aí, cara, o que vocês acharam aqui da região? Clio, hora, do passeio de forma geral? Falar o que? É muito bonito A região é top Eu recomendo pra quem quiser vir A praia é super tranquila Limpa Vocês podem Tranquilo Passear Ninguém mexe Não pertence Podem No pier Voltar Tranquilo É muito tranquilo É show de bola Assim, é muito gostosa a água Amanda, gostou? Gostou da praia? Da água? Tava legal? Aham 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 Salgada Caramba E a Adriana Pra mulherada É boa a região de compra De shopping Ou de, sei lá De algum ponto turista que você tenha gostado Da Disney Ah, é muito bom Recomendo As mamães também Que tem criança A mulherada É muito bom Muito em conta E tem várias opções Legal, legal Ela disse Oi? A Lívia Ela quer que pergunte a Rebeca A Rebeca A Rebeca Acho que não vai responder Ou pelo menos não vai dar pra escutar Eu escuto Ela escuta e fala Fala aí A gente tem cigaré Muito limpa Muito frantilha E a gente brisa junto A gente tem aquele dia aé Muito frantilha Que beleza E a gente é coisa passada A gente tem água Muito salgada Muito limpa E eu continuei Show de bola Show de bola Mas aí A gente tinha que mandar um abraço Pra alguém, né não? É Então, Jorge Não esquece de mandar um abraço Pro Juliano Juliano É inscrito no canal também Meu cunhado Lá de Jaraguá do Sul Juliano Pô, Jaraguá do Sul Juliano de Jaraguá do Sul Cara, gosto muito de Jaraguá do Sul Terra da Sol Paragliders, cara Onde eu fazia parapente pra caramba Eu conheço o Ari Que é o Sol da Posta Inclusive ele mora Bem pertinho do Morro da Antena Quando o pessoal O pessoal solta pra testar Fazer os testezinhos de voo Dá 10 minutos do Morro da Antena Já conheço ele Juliano Já te conheço de longa data Então Um abração pro Juliano Pra família do Juliano Aí, cara Tomara que vocês venham aqui um dia E conhecer Que a gente possa trocar com a ideia também Valeu Tem mais alguma coisa Que a gente esqueceu de falar Ou uma dica Se a gente tiver A gente vai voltar E vocês estão vendo Que a gente tá voltando Se a gente não voltou O que tem que acontecer? Descreve no canal Dá aquele like Compartilha Fiquem com Deus Beijo Tchau pra ele aí, Amanda Tchau 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 Descobrida a DR Amanda, além de ser top model Ela é levita Ela canta para Deus Não é, Amanda? É É isso aí Fica com Deus Tchau, tchau Tchau Vai se ver